Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo nós vamos falar sobre os invertebrados, nós vamos falar sobre os poríferos. Então quem são os poríferos? É um filo do reino dos animais, então os poríferos são animais, mesmo eles não tendo aquela característica, não tem boca, não tem os membros, mas eles são animais. Como que eles são? Eles não possuem tecidos verdadeiros, ou seja, as células deles não se organizaram para formar tecidos, então eles têm várias células, cada célula tem sua função, mas elas não formam tecidos. Eles têm um contato direto das células com o meio líquido, eles são animais que são aquáticos, a maioria deles é marinho, mas também encontra na água doce. E a característica principal é que eles têm o corpo formado por esporos, Então são poros, são como se fossem furinhos, onde a água vai entrando e ali eles fazem a filtração e retiram os alimentos que eles precisam. Então eles têm um corpo assimétrico, ou seja, vocês lembram o que é simétrico? Por exemplo, se eu cortar o meu corpo ao meio, eu tenho dois lados iguais. As esponjas, as esponjas, elas são assimétricas, se eu cortar elas em qualquer posição, eu não vou ter os dois lados, não vou ter lados iguais. Eles são césseis, o que são césseis? São seres que eles ficam fixos num substrato, né? Então a vida adulta deles vão ficar sempre fixos. E eles são filtradores, né? Então, olha, observe na imagem aqui, ó, o cientista colocando uma água colorida para observar que ela entra pelos poros e ela sai pela abertura. Então eles têm uma semelhança com os protozoários, porque eles têm células eucariontes, essas células se organizam para formar o corpo deles. E como que é a estrutura do corpo deles? Eles têm células e essas células vão se organizar e vão formar uma estrutura. Então, existem o ósculo, que é a abertura, existem as espículas, que parecem espinhos, e eles se organizam em volta do porífero para manter as células juntas e sustentar o corpo deles, porque eu posso ter poríferos de dois centímetros, quanto poríferos de dois metros. Então, preciso ter uma estrutura de sustentação. E eu tenho os poros, por onde a água entra. Existe uma estrutura que faz filtração, captura de alimento, uma célula chamada coanócito, e ela também faz o movimento interno, ela movimenta o flagelo e faz essa água sair. Eles têm reprodução tanto assexuada, quanto reprodução sexuada. Na reprodução assexuada não ocorre troca de material genético. Os indivíduos são geneticamente iguais àquele que originou. Então, pode ser por brotamento, olha, forma um broto, esse broto se desgruda e dá origem a uma nova esponja. Pode ser por fragmentação, se algo bater nela e ela separar em pedaços, essas células conseguem se reorganizar e cada pedacinho forma uma nova esponja. E também pode ser por gemulação. Algumas células que são indiferenciadas, elas fazem uma membraninha de espículas, e onde ela encostar, vai surgir um novo indivíduo. Mas elas também fazem reprodução assexuada. Como isso? Elas são heraproditas, ou seja, elas produzem tanto os gametas masculinos quanto os femininos. Geralmente, ela vai produzir masculino primeiro, vai amadurecer, e logo depois vai amadurecer o feminino para evitar a autofecundação. Então, o que acontece? Ela produz os gametas masculinos, eles saem pelos poros ou pelo ósculo e eles vão nadando. E aí, à medida que eles vão nadando, eles vão entrando pelos poros, nas esponjas, e quando ela amadurece o gameta feminino, e ocorre esse encontro, vai formar uma larva. Essa larva, ela vai nadar. Então, ela possui movimento. Então, os poríferos possuem movimento numa fase da vida. Qual fase? Fase de larva. Então, eles nadam até que eles encontram o substrato, e aí vai para a forma adulta, onde eles são césseis. Eles são muito importantes, né? Eles são usados para a produção de antibióticos, antitumorais, antivirais, né? O AZT, que é o medicamento usado para a AIDS, ele vem de substâncias lá das esponjas. Eles eram muito usados como esponja de banho, né? Antes de se entender que ele era um animal, né? Mas eles também servem de abrigo para outros animais, peixes, servem de alimento. A tartaruga come as esponjas, são associados a recifes de corais, abrigo para espécies aquáticas, né? Então, existem vários seres que acabam morando ali dentro das esponjas. São bioindicadores, ou seja, se o lugar está muito poluído, não vão encontrar esponjas, né? Então, se eu encontro determinadas espécies, significa que aquele ambiente não é tão poluído. Nesse vídeo, nós falamos sobre os poríferos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!